Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero neste dia compartilhar com você um texto da Palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 19, quando Deus resolve falar com Moisés lá no mundo Sinai. Diz assim a Palavra do Senhor. E ao terceiro dia da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se de fronte do mundo. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no mundo, dizendo, Assim falarás da casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardades o meu conceito, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aleluia! Nessa passagem no livro de Êxodo, quando Deus resolve se pronunciar a Moisés no monte Sinai, o Senhor faz uma bonita declaração. No versículo de número 4, o Senhor diz, Eu vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Olha o cuidado de Deus, mostrando o que tinha tido com Israel. O Senhor se utiliza de uma figura para dizer, Israel, eu tive tanto cuidado que te trouxe sobre asas de águia. O Senhor usa uma ave de rapina para mostrar o seu grande cuidado com Israel. É bem verdade que, por diversas vezes na palavra de Deus, Deus mostra o seu cuidado. E eu quero aqui falar um pouco sobre as asas de refúgio do nosso Deus. Muitas são as vezes que o Senhor se pronuncia como asas de refúgio para o seu povo, como asas de amparo, de escape, de ajuda, de cobertura. E a importância dessas asas de refúgio na Bíblia, ela nos dá a entender deste cuidado, desta proteção, de um Deus que não nos perde de vista, e de um Deus que está sempre disposto a nos amparar. Em Êxodo 19,4, quando a gente acabou de ler, o próprio Deus se apresentou a Israel desta forma, como uma águia que coloca os seus filhos debaixo das suas asas e as protege, e as guarda, e os guia. Já lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 11, 12, o Deus de Israel, ele afirma que estendeu as suas asas e tomou os seus filhos sobre elas e os guiou. É bem interessante quando Deus se revela desta forma. Mais na frente, nós vamos ver que no livro de Salmos, novamente o Senhor se utiliza desta figura. Capítulo 17, versículo 8, o próprio Davi buscou abrigo debaixo das asas do Senhor, dizendo, guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das suas asas. Davi tinha experiências sobre o que era estar escondido debaixo das asas do Senhor. Há situações na nossa vida que muitas vezes a gente pede a Deus essa cobertura, esse esconderijo. E aí no Salmo 36, o salmista novamente, no versículo 7, ele diz que os filhos de Israel se abrigam à sombra das asas do Senhor. Deus não despreza aqueles que buscam o seu refúgio debaixo das suas asas, independente da sua situação, do seu status, das suas circunstâncias, independente de raça ou de pessoa. É um Deus que fornece ajuda, amparo e abrigo. E aí nós vamos ver que todos aqueles que procuram refúgio nas asas do Senhor não ficam desobarnecidos dela. Boai, certa vez, falando a Ruth, ele diz Bendito seja o Senhor, sobre cujas asas tu vieses te abrigar. Ruth, uma moabita. E Boai se utiliza das asas de Deus para dizer Você está guardada, porque este Deus verdadeiramente serve de abrigo. Mais na frente nós encontramos no Salmo 61, em versículo 4, o salmista de Davi dizendo Abrigar-me-ei no oculto das tuas asas. Em quem você tem procurado refúgio? Em quem você tem procurado esconderijo? Em quem você tem procurado escape? Em quem você tem se refugiado? Neste dia é dia de você entender que Deus tem asas de refúgio. Deus tem amparo, Deus tem alento, Deus tem proteção. Não é à toa que o salmista no Salmo 91 diz Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará. Fala de refúgio, fala de cobertura, fala de estar escondido, abrigado nele. Veja só o que nós encontramos aqui. No livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31, o profeta Isaías escreveu dizendo Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como um águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Foram estas as palavras de Isaías no capítulo 40. Correr sem se cansar, ser renovado no Senhor. Esse Deus que nos fornece as suas asas de refúgio é também aquele que nos traz segurança, descanso, fortaleza, força, coragem e amparo nele. E é isso que eu quero que você entenda. Que independente das circunstâncias, independente do choro, independente das lutas, independente das provas, você tem um Deus que disse para Israel lá em Êxodo, capítulo 19, Israel, eu te levei sobre asas como a águia. Ou seja, meu filho, minha filha, eu te ajudo, eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento, eu te encaminho. Eu estou sempre disposto a oferecer as minhas asas de refúgio. Não se abrigue no que a sociedade moderna lhe impõe. Não se abrigue nos conceitos que essa sociedade te traz. Não se abrigue nos falsos deuses que o mundo moderno nos oferece. Não se abrigue no seu próprio ego, na sua própria força, confiando em você mesmo. Mas neste dia, resolva se abrigar debaixo das asas deste Deus. Deste Deus que é um brigo, deste Deus que é um paro, deste Deus que é sustento. E aí você vai ter uma certeza. A certeza de que aquele que está abrigado nele, jamais se sentirá de alguma forma envergonhado, decepcionado ou desabrigado. Portanto, levante a cabeça, enxugue o choro, porque há asas de abrigo no Senhor para que tu possa estar guardado. Que Deus em Cristo te abençoe.